Oi gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um pretexto. E se você tem um texto legal e quer que eu leia aqui ou interprete, é só mandar no e-mail que tá aqui embaixo. Se você gostar desse vídeo, já deixa um like e se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Então roda a vinheta e aquela beija. Tchau! Tchau! Talvez o meu amor não te diria tanto. Eu não te amei de repente e nem escolhi a hora, mas cuide deste amor, mesmo que haja pranto. Talvez um dia como hoje eu só te sorriria. Seria um tempo em vão. E se eu te amasse mais, talvez eu erraria. Te dou o amor que tenho, amor que ri e amor que chora. Eu sei, eu sei que eu morreria se eu te amasse mais do que eu te amo agora. Eu sei, eu sei que eu te amo agora. E se eu te amasse mais do que eu te amo agora. Eu sei, eu sei que eu te amo. Eu sei que eu te amo agora.